Deus abençoe a todos, aos que nos elogiam, aos que nos criticam. Eleições 2018 para a presidência da república. A verdade vence a mentira. Qual é o valor de um homem? O valor de um homem se mede pelo bem que faz ao seu povo e a seu Deus juiz do universo. Obrigado, Sérgio Moro. Quando um homem que não se vendeu presta continência à democracia. Obrigado, Capitão Bolsonaro. Obrigado, juiz Sérgio Moro. Quando o Fernandinho Poiramar encara o Capitão Bolsonaro e diz Eu conheço o senhor. O senhor não aceitou receber a nossa grana, a grana de traficantes. Quando Alberto Youssef disse a ele, ou disse dele, o Bolsonaro não recebeu propina. De Beira Mar até o ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, todos disseram, o homem que não se vendeu. E não é de hoje, Jornal do Brasil, 1990. Os vereadores, na sua maioria, aceitaram Opala zero. O Bolsonaro disse, são palavras dele, no meu caso, o Opala é dispensável. Nosso capitão, em 1990, Jornal do Brasil. Mas, o homem que não se vende, passou a incomodar. Sem explicação, o deputado Jean Wyllys cuspiu em seu gosto. O gesto de democrata ou de fascista? Mas o capitão deu a outra face, como o cristão que é. Não repitou. Sem motivo, comunistas jogaram ovos na sua pessoa. O gesto republicano? Não. O capitão não terminou. Mostrou a outra face. Sem motivo, como fizeram com John Lennon, com Martin Luther King, com João Paulo II, Segundo, os promotores da paz, de forma nazista, praticamente o mataram em juízo de fora. Mas o capitão simplesmente entregou o seu agressor à justiça. Padres católicos rezaram muitas missas em seu favor. Pastores clamaram por sua vida. Brasileiros daqui e de fora fizeram vigílias por sua recuperação, especialmente elas. Sobretudo elas, que esperam para o novo Brasil, para si, suas famílias e seus filhos. Elas disseram adeus. Eles sim. Resultado. Poções, na Bahia, com Bolsonaro. Exu, no Pernambuco. Aixu, do Gonzagão, com Bolsonaro. Afogados, do Engazeira, no Pernambuco, com Bolsonaro. Sobral, no Ceará, com Bolsonaro. Aracina, Bahia, com Bolsonaro. Larja, Santa Catarina. Obrigado, Dom Guilherme, pelo apoio ao Bolsonaro. Capitão, nós é quem lhe prestamos continência. O Senhor é contra aborto. Só isto, João, faz merecer o nosso respeito. O Senhor que respeita a vida. Respeita Deus. Em Anápolis, fomos testemunhas. Que o Senhor, longe das câmeras, assim que ouviu o playback do União Nacional, colocou-se na posição de sentido. E reverenciou a nossa pátria. Seu nome, Zadade, só falaram de Deus agora no final, no desespero. O Senhor sempre falou em Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Conhecereis a verdade. E a verdade vos tornará livres. O Senhor, como o Exército Brasileiro, lutou contra o fascismo, o nazismo. Nosso Exército venceu o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. O Senhor, como o Brasileiro, luta contra o aborto. O Senhor é contra todo tipo de nazismo. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Capitão, nos encontramos em Brasília dia 1º de janeiro. Primeiro turno.